Acredito que a maioria de vocês devem estar acompanhando essa atrocidade que está acontecendo na Venezuela. E quem acompanha esse canal deve ter se lembrado de teorias da conspiração, o grande reset, nova ordem mundial e também profecias bíblicas. A principal delas, obviamente, o levante, o aparecimento do anticristo. Muitos também se lembraram de guerras, rumores de guerras, nação contra nação. O que está acontecendo agora na Venezuela é um dos sintomas, é um dos passos da agenda que muitos, até pouco tempo atrás, chamavam de teoria da conspiração? Qual a intenção dos senhores do mundo em provocar essa crise na Venezuela? E detalhe, o que Joe Biden e Lula, de fato, podem ter conversado recentemente acerca do país que é governado pelo ditador Nicolás Maduro? Vem comigo e vamos tentar entender essa história. Fala, meus amigos. Como sempre, é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Vamos direto ao assunto, mas antes já peço que você deixe seu like, comentário aí para ajudar no engajamento. Se é novo, gostar do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho. No último fim de semana, houve eleições na Venezuela. As pessoas saíram para votar. E os vídeos que circulam é de que a ditadura de Nicolás Maduro estava atrapalhando as pessoas de votarem, houve perseguição política, tiraram a principal candidata da oposição da corrida eleitoral para que ela não concorresse. O que nós estamos falando aqui não são baseados em relatos, são baseados em diversos, inúmeros vídeos que foram publicados nas redes sociais. As pessoas, no local de votação, chegavam cedo, ficavam lá esperando para votar e, em muitos lugares, os capangas de Nicolás Maduro ficavam analisando. Você vai votar em quem? Você vai votar em quem? Você vai votar em quem? E as pessoas que iriam votar na oposição e não em Nicolás Maduro eram impedidas de votar em muitos lugares. Agora nós estamos vendo um cenário que muitos estão chamando de guerra civil, mas eu não diria que é uma guerra civil. Você está vendo uma população que está indo para cima do governo. Porque aqueles pouquíssimos que apoiam Nicolás Maduro, que não estão dentro dos órgãos militares, eles não estão indo para cima do povo. Ou seja, a maioria extrema das pessoas, de fato, votou contra Nicolás Maduro. A maioria extrema das pessoas não votou para a permanência da ditadura. Há provas claras de que Nicolás Maduro, de fato, fraudou a eleição. Agora está havendo perseguição política, gente sendo presa, gente sendo morta, infelizmente. Mas, ainda assim, as pessoas estão partindo para o confronto. E o que isso tem a ver com profecia bíblica, teoria da conspiração? Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro das teorias da conspiração. Algumas teorias da conspiração, que não são tão teorias assim, alegam que a ordem da nova ordem mundial vai ser estabelecida através do caos. Ou seja, é necessário que haja falta de estabilidade econômica, política e civilizatória para que essa nova ordem possa emergir. E dentro da Venezuela, segundo algumas teorias, o regime que lá está foi implantado. Segundo outras teorias, o mesmo regime que está dentro da Venezuela tentaram implantar aqui dentro do Brasil. O problema é que o Brasil é muito grande, tem uma diversidade muito grande, como os Estados Unidos. E você pode perceber, na América, que é o alvo central dos senhores do mundo, principalmente dentro das teorias da conspiração, era implantar um regime de ditaduras, um regime de governos totalitários. Mas a coisa não é tão fácil. Não é tão fácil você implantar um regime ditatorial, assim como é a Rússia, né? No caso, num país tão grande tem um regime ditatorial. Mas aqui no Ocidente não é tão fácil fazer isso. Principalmente num berço de muita diversidade, como é o caso da América. E se você prestar bastante atenção, todas as ditaduras que estão dentro da América Latina são de países pequenos. E todos possuem a mesma visão ideológica. No caso, o comunismo, o esquerdismo. E se você parar pra prestar atenção, sempre quando tem um democrata no poder dos Estados Unidos, quando tem um democrata na presidência da República Americana, é quando acontecem mais guerras no mundo. Eu tô dizendo que não houve com republicanos, mas a grande maioria dos casos sempre aconteceram, né? As instabilidades econômicas, geopolíticas e civilizatórias sempre ocorreram quando democratas estiveram no poder da Casa Branca. E por quê? Porque é justamente os democratas que seguem essa agenda que leva à nova ordem mundial. Pra você estabelecer uma nova ordem mundial, você precisa destruir a atual. Não vou nem pegar exemplos antigos, vamos pegar o exemplo atual mesmo de Joe Biden. Perceba, quando Donald Trump estava no poder, você não tinha a invasão da Ucrânia, você não tinha a China querendo invadir Taiwan, não ameaçando como tá ameaçando agora, você não teve problemas em Israel como nós tivemos recentemente, você não tinha a Coreia do Norte fazendo mais ameaças, muitas ameaças, como está fazendo agora. E foi justamente quando Joe Biden entrou no poder, é que a coisa começou a desandar. Olha o que Putin fez agora na Ucrânia, olha Taiwan ali na mira da China e várias outras questões. A mesma coisa tem a ver com a Venezuela. As teorias da conspiração dizem que essa instabilidade política e econômica dentro do país venezuelano é algo arquitetado e por quê? Primeiro, como eu falei, para você construir uma nova ordem mundial, você tem que destruir aquela que está vingente, você tem que gerar uma insatisfação global generalizada. Aqui na América, a intenção é fazer essa desestabilização. Essa desestabilização era possível facilmente através de regimes totalitários, mas nem todos os lugares são possíveis. Então, por isso, que dentro dos Estados Unidos, por exemplo, eles estão tentando fazer uma outra estratégia, como, por exemplo, Joe Biden tomando decisões que estavam jogando a economia americana no buraco. No Canadá, a mesma coisa. A coisa é tão séria que Kamala Harris agora, um dos discursos principais dela, adivinha? É justamente desarmar a população americana, o que, de fato, sempre garantiu a democracia dentro dos Estados Unidos. Porque, para você implantar uma ditadura, a primeira coisa que você faz é desarmar a população. Porque você, desarmando a população, o monopólio da violência fica somente na mão do Estado. E se o Estado estiver sendo injusto, totalitário, não respeitar a sua própria Constituição, não respeitar os direitos humanos, ele não está ligando para nada, porque todo o poder está na mão dele. E o poder, ele se resume não somente com o poder econômico, mas também no grau de violência que você pode causar. E uma população completamente desarmada, é muito mais fácil você manipular. É a mesma coisa que aconteceu na Venezuela. E se você prestar bastante atenção, a Kamala Harris, que é o principal nome dos democratas para substituir Joe Biden, afinal de contas, ela já está na vice-presidência, ela acabou de fazer aquela declaração vaga, meio que leviana, bem parecida com a do presidente do Brasil. Temos que respeitar a decisão do povo venezuelano. Quando ela fala isso, ela deixa vago, porque Nicolás Maduro, a ditadura chavista, pode simplesmente forjar um resultado como eles fizeram, e agora todo mundo está esperando as atas. Por que eles simplesmente não pegaram as atas e não mostraram? É coisa que você faz no mesmo dia, já que foi tudo eletrônico. Por que eles não fazem isso? Porque eles querem mais tempo para construir uma farsa, para construir uma fraude, para ter respaldo, para continuar a ditadura naquele lugar. E é por isso que Kamala Harris falou, não, tem que respeitar a vontade do povo. Cadê as atas? Vamos esperar as atas. Aí o governo de Maduro falsifica as atas. Está aqui, a maioria das pessoas votou em mim, votou para a permanência da democracia relativa. E aí ela vai ter o respaldo para falar, está vendo? É decisão do povo da Venezuela. Ou seja, é uma agenda que está sendo colocada para frente. A falta de instabilidade política e econômica em vários lugares, ela precisa ser acelerada, porque eles precisam cumprir essa agenda até 2030. Eles precisam destruir, praticamente acabar com o atual capitalismo global. Eles precisam destruir a estabilidade e a paz geopolítica do mundo atualmente, para que eles possam aparecer com essa nova ordem mundial. E isso nos leva às profecias bíblicas, como, por exemplo, o que está escrito em Apocalipse 13. O preparar do cenário para o anticristo, para o líder global. Perceba que as teorias da conspiração, elas automaticamente se conectam com as interpretações escatológicas das profecias bíblicas mais comuns. O que nós temos ali em Apocalipse 13? Nós temos a descrição de uma besta que emerge do mar. Essa besta ganha todo o poder do dragão, que no caso seria Satanás. Temos uma besta que emerge da terra. A besta que emerge da terra, que parece ser um poder político ou religioso. Na verdade, na minha interpretação, é um poder religioso. A besta que emerge do mar é que é um poder político. Leva todas as pessoas do mundo a adorarem a besta que emerge do mar, que ganhou os poderes do dragão, que é o próprio Satanás, que é o próprio diabo. Então, a interpretação mais comum é que essa besta que emerge do mar, na verdade, é um poder político. É um poder político que se tornará global. E a besta que emerge da terra, muitos interpretam como um outro poder político, um poder religioso. Eu prefiro dizer que, além de um poder religioso, a besta que emerge da terra também seria um poder político ideológico, não político partidário. Ou seja, a besta que emerge da terra também pode ser considerada alguma espécie de ideologia. Porque a besta que emerge da terra é aquele que leva as pessoas a adorarem a besta que emerge do mar, o líder global. E no mesmo capítulo 13, fala que ninguém vai poder comprar ou vender quem não tiver a marca da besta. A marca da besta pode ser simplesmente um novo sistema econômico. Ou você aceita essa nova ordem mundial, o que não vai aceitar a sua espiritualidade como prática. Se você confessar que acredita em Deus e Jesus Cristo, você está desrespeitando um Estado global que tem que ser laico. Com o pretexto de promover a paz no mundo, é necessário acabar com todas as práticas religiosas, mas no supra-soma da coisa é somente perseguir cristãos. Essa que é a verdade. Religiões e práticas de espiritualidade que foram consideradas perseguidas, que são consideradas perseguidas e discriminadas, essas vão continuar porque faz parte do discurso. Então, pra mim, isso que está acontecendo agora na Venezuela é um sintoma, sim, dessa agenda que está correndo pra frente, dessas profecias bíblicas se cumprindo, que nos leva também àquela profecia de nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos falando também de falta de estabilidade civilizatória em determinados países, onde você não pode ficar dentro da terra que você nasceu, onde, bem ou mal, as pessoas que estão no exército de Maduro, por exemplo, também são venezuelanos que estão querendo matar outros venezuelanos inocentes, porque esses mesmos venezuelanos não aceitam a ditadura de um venezuelano que oprime o resto dos venezuelanos, ou seja, nação contra nação, reino contra reino. E, atualmente, os maiores representantes dessa agenda global para 2030, para a implementação dessa nova roda mundial, sem dúvida, são os democratas e a esquerda mundial. Eles pregam tudo aquilo que exatamente está dentro da agenda. O próprio Lula, mesmo, recentemente, falou, olha, quando a pessoa vem com o discurso de pátria, família, religião, é uma pessoa retrógrada, que não serve para viver em sociedade, a gente tem que evoluir, pular esse discurso. Ou seja, três coisas que simplesmente sustentaram a civilização até os tempos atuais. Ele foi contra a pátria, o sentido de pátria, você não pode se sentir pertencente a nenhum país, a nenhuma origem. Por quê? Isso é a preparação para o subconsciente coletivo de um governo global. Você não pode acreditar numa família. Por quê? Você não pode construir família. É por isso que tem ideologias colocando héteros contra gays, mulheres contra homens, homens contra mulheres. Ninguém quer assumir um relacionamento, ninguém quer ter filho, até porque é muito mais difícil e tal. Por quê? Porque você não pode deixar herança, você não pode construir riqueza, você não pode ter ninguém para te defender, você não pode ter ninguém para te dar amparo psicológico, porque é somente o Estado que pode te defender. Você tem que confiar 100% no Estado, porque assim ele te manipula melhor. Você deve ter visto, inclusive, a fala do atual presidente do Brasil falando que é necessário taxar, criar uma regra para taxar 40% da herança. Ou seja, se você construir um patrimôniozinho na sua vida, comprou uma casa e você morrer, a casa não vai direto para o teu filho ou para a tua filha, se uma lei dessa que o Lula está propondo for aprovada, o seu filho vai ter que dar 40% dessa herança para o governo, para o Estado. Provavelmente, ele não vai ter esses 40% que pagar, isso já é absurdo, ou seja, ele vai ter que vender a propriedade, pegar 60% para ele e dar 40% para o governo. Ou seja, destruição da família em todos os sentidos. e religião, porque bem ou mal, apesar de haver muita manipulação aí nas principais religiões, é necessário entender que é através da religião que muitas pessoas alcançam pelo menos a ideia e o princípio do que é espiritualidade. Então assim, nós estamos vendo o caminhar dessa agenda e o cumprimento dessa profecia e o que está acontecendo agora na Venezuela é apenas um sinal disso. Mas essa foi só a minha análise, eu quero saber a sua aí nos comentários, tá bom? É novo, gostou do conteúdo? Se inscreve, ativa o sino, eu estou esperando você no nosso próximo encontro.